Música Vamos chamar o Júnior MC, primeiro do saudoso Felipe Boladão Com a vontade né mano Satisfação aqui no Rio de Janeiro né mano Mano Bobô aí, Alexandre Raiz do Funk Já cantei com esse cara no Corsair aqui, não sei se tu lembra parceiro São Vicente Que é tipo como, é poucas ideias tá ligado Quando nós chegamos no baile, sempre chamando a atenção Sente o ronco das naves, vem provar do meu chandão No pé um caveirão, no pulso um taguerra Eu tô na capital, mas tô descendo com a bachada Porque ela gosta da minha esporteira e na Z4 quer dar um rolé Gosta de me xingar, que delícia de mulher Então vem pra cá dançar, desse jeito me fascina De vestidinho da Cris, exalando Carolina Gosta de rebolar, mas a gata só é minha Que a noite é nossa e vem menina linda Que a noite é nossa e vem menina linda Quando nós chegamos no baile, sempre chamando a atenção Sente o ronco das naves, vem provar do meu chandão No pé um caveirão, no pulso um taguerra Eu tô na capital, mas tô descendo com a bachada Porque ela gosta da minha esporteira e na Z4 quer dar um rolé Gosta de me xingar, que delícia de mulher Então vem pra cá dançar, desse jeito me fascina De vestidinho da Cris, exalando Carolina Gosta de rebolar, mas a gata só é minha Que a noite é nossa e vem menina linda Mas ela quer dançar, desse jeito me fascina De vestidinho da Cris, exalando Carolina Gosta de rebolar, mas a gata só é minha Que a noite é nossa e vem menina linda Que a noite é nossa Aê parceiro Que ela tá no camarote, vestido colado e perfume exalando Só vai embora e sim que rebola Gostoso e o DJ tá tocando Que ela é sempre envolvente Me deixa louco com o seu gigado Prazer meu nome é Júnior Qual o seu nome e cê tem namorado? Que ela me disse assim Não me leve a mal até fico contigo Mas não quero nada sério Quero curtir de domingo a domingo Nasci pra curtir a vida Não é hora pra mim se apegar Mas não esquece meu nome Que é Carolina, tá aqui o celular Tamo aqui em São Gonçalo Sabe como que as novinhas ficam, moleque? Que ela é baladeira e levanta a poeira Gosta da night, whisky, vodka Que ela é baladeira e levanta a poeira Gosta da night pra dançar a noite inteira Que ela é baladeira e levanta a poeira Gosta da night Se liga na fita Já que eu tô na roda de funk Desde já, jamais eu vou esquecer De um parceiro que é sangue do meu sangue Felipe Boladão tá com Deus Meu primo de verdade Valeu Elito, valeu Neide Pai e mãe dele, tá ligado? Tô aqui pra representar eles Que é tipo assim, ó Tudo andava de um jeito Estranho e estreito Que eu me sentia fraco Mas hoje eu cortei O meu caminho eu encontrei É engraçado, até mudei meus atos Tudo era tão difícil Quase que impossível E eu não entendia nada No dia de tristeza Com papel e uma caneta Eu dei sentido as palavras Eu escrevi Todas as mágoas e felicidade Na minha vida Todas as passagens Entendi minha voracidade Eu escrevi Todas as mágoas e felicidade Na minha vida Todas as passagens Entendi minha voracidade E aí Ali E aí E aí E aí Obrigado.